E já solta essa manhã tão cinza A tempestade que chega é da dor dos seus olhos Castanhos Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes Acesar agora O que foi esquecido é o que se esqueceu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo Somos tão jovem Tudo tão jovem Tudo tão jovem Valeu, gente! Valeu, gente! Ó! 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 Ó!